...teoria cada vez mais longe da realidade no caso do nosso maior peixe, a Piraíba. Capturar um desses gigantes ameaçados é um desafio até para uma expedição científica. Era uma vez uma terra coberta de marcas. Florestas abrigavam todos os bichos. Os rios guardavam todos os peixes. E as praias eram como molduras de uma pintura do paraíso. A história de nossos bichos começou a ser traçada na areia de uma dessas praias, pelo jesuíta José de Anchieta, em 1553. Hoje, essa terra tem lugares que lembram o começo dessa história. Mas será que ainda aguardam todos os bichos? É como se viajássemos no tempo. Essa é uma região com características do Brasil de 500 anos atrás. É também uma viagem contra o tempo. A cada minuto, estamos mais distantes de alcançar nosso objetivo. Capturar o maior bagre de nossos rios, a Piraíba. Peixe que pode ter mais de 2 metros e pesar 200 quilos. De tão pescado, já está quase virando lenda. Essas são as únicas imagens desse peixe caçando em ambiente natural, gravadas há 2 anos. O tubarão do rio está sempre seguindo o cardumes. Esse é ainda um exemplar jovem. Os pesquisadores querem encontrar Piraíbas maiores. O centro do Brasil, entre os estados do Pará, Amazonas e Mato Grosso, é o local escolhido. Nessa área, os cientistas do Ibama pesquisam os peixes há mais de um ano. Qual que é a importância desse trabalho que vocês estão realizando com a Piraíba? A Piraíba é uma espécie que existe uma carência muito grande de informação científica. São os primeiros passos no sentido de se entender o comportamento dessa espécie, os seus hábitos, em busca de se estabelecer um programa de manejo e conservação para a espécie. A Piraíba é um peixe viajante. Faz duas migrações por ano. Na época da cheia, migra para se reproduzir. O resto do tempo faz a chamada migração trófica, em busca de alimento. Nós estamos no início da vazante. É quando cardumes de peixes menores costumam se concentrar em cachoeiras como essa. O que os pesquisadores esperam é que atrás desses cardumes esteja a Piraíba. É, na teoria é simples. Já na prática, o Juruena não dá sinal de grandes piraíbas. Já que o peixão é viajante, o jeito é fazer a mesma coisa e ir mais longe. Nossa próxima parada, Rio Télio... Sobrevoamos agora o extremo norte do Mato Grosso. 20 minutos de voo e alcançamos o rio Telespires, divisa do Mato Grosso com o Pará. Rio também cercado pela floresta. E pês amarelos se destacam no meio da mata. Nível da água está baixando. Praias e corredeiras formadas por pedras se revelam e criam barreiras naturais. São as barreiras naturais que aumentam as chances de encontrarmos a Piraíba nessa região conhecida como rasteira. Entre as corredeiras se formam coços profundos, onde os peixes costumam ficar presos até a próxima cheia. Do alto marcamos a posição desses poços com o GPS. Um pequeno banco de areia serve de heliponto. Montamos acampamento. No final do dia chegam os barcos de aburro. Sem perder tempo, partimos atrás do desafio. Nos despedimos do dia, no canto do desconfiado Jaó. A noite chega, com ela o Jaú. O segundo maior barco do Brasil. Um peixão desse é um indicativo, né? Sem dúvida. É um indicativo de área íntegra, de área preservada. É difícil encontrar peixe assim hoje? É raro encontrar nesse porte, né? Qual que é a dificuldade da Piraíba? A dificuldade reside nessa migração, nessa capacidade migratória. Esse peixe não é migrador? Esse é uma espécie mais territorialista, uma espécie mais moradora, né? Agora é só torcer para sair um peixão grande como esse, só que de outra espécie. Esperamos. Amanhece. Dia de esperança e procura. Os poços profundos são pesquisados um a um. É um exercício de paciência. A natureza exige isso. Só se manifesta quando quer. E nem sempre na forma que imaginamos. Uma gritaria no céu chama a atenção. São ararinhas. Estas se preparam para mais um dia em busca de alimento. E antes tomam um cuidado especial. Pouco a pouco, pousam um trecho rochoso na margem do rio. Logo, tingem de verde o chão e começam a comer a camada de barro que ainda resta na rocha. Pode parecer estranho, mas a terra ingerida pelas araras funciona como um remédio para ajudar na digestão. Algumas frutas e sementes da mata têm substâncias tóxicas. O barro anula a ação das torcinas. As pedras fora d'água que fornecem o remédio para os pássaros, dentro dela tem outra importância para os peixes. Os migradores veem nas pedras obstáculos. Já os peixes moradores, abrigam. Ao contrário dos peixes reofílicos, que migram quilômetros para se reproduzir na época da cheia, os chamados peixes lênticos, que vivem em águas lentas de lagoas como essa, começam a se reproduzir na época da seca. Aqui, por exemplo, a gente pode observar o processo de reprodução de vários deles. De um certo ponto de vista, essa laje de pedra se transformou em uma maternidade de peixes. De outro, em um campo de batalha. Na defesa, Tucunarés, em guarda, protegem ninhos com ovos ou filhotes. Oportunistas, pacus, piabas e lambaris, esperam um descuido dos Tucunarés para saquear os ninhos. Basta um instante de desatenção e os pequenos peixes atacam como piratas do rio. Os Tucunarés dão o troco. O contra-ataque é tão rápido que só em câmera lenta é possível ver a fuga dos ladrões. A dedicação em proteger os ovos é tanta que qualquer presença estranha é suspeita. Até a nossa câmera não escapa de uma bocada. Toda essa guerra dura quase um mês. Os pais só abandonam os filhotes quando tiverem tamanho para se defender sozinhos. De volta ao rio, uma pergunta ainda sem resposta. Como encontrar um peixe que migra mais de 4 mil quilômetros em toda a bacia amazônica? É como procurar uma agulha no palheiro. Os pesquisadores não desistem. Entre jaús e pirararas... ...as piraíbas aparecem, mas ainda filhotes. Uma evidência de que a espécie está se reproduzindo. Os filhotes doam sangue, são pesados, medidos e recebem uma cápsula como se fosse uma carteira de identidade. Quando forem repescados, os pesquisadores vão saber através de comparação o quanto esses peixes migraram e o quanto cresceram. Diante dessa dificuldade, o que fazer para encontrar uma piraíba grande? Bom, aqui nessa bacia a dispersão está muito grande. O ideal é que a gente pudesse mudar de bacia. Talvez a bacia Araguaia está cantida e os peixes estejam migrando. Eu acimo em Cardunha. Enfim, o rio da Piraíba. Eles chegam pelo fundo e depois de roubar as iscas, mostram a cara. Não deixe pescar. Quando descobre assim, tem que mudar de local. É, mas os botos estão por toda parte. Insistimos. Um puxão diferente na linha. O primeiro peixe. Uma pirarara. Sinal de que é possível furar o bloqueio dos botos. A noite, a primeira piraíba aparece. Um exemplar de 60 quilos. Mas até esse tamanho, ela ainda é chamada de filhote. Os pesquisadores querem a grande piraíba. Peixe com mais de 90 quilos. Durante o dia, outras menores mostram que o canal do rio é mesmo o endereço desse peixe. Paciência, insistência e fé. Dois dias seguindo essa regra para viver uma das maiores disputas que um pescador pode travar no rio do Brasil. A fisgada é certa. A arrancada do peixe não deixa dúvidas. É dos grandes. Mas não existe a certeza de vencer essa luta. A piraíba parece pôr a linha nas costas e dispara rio abaixo. É preciso soltar o barco para acompanhar. A disputa de forças parece não ter fim. Só resta torcer para a linha de pesca resistir às seguidas arrancadas. 40 minutos depois, a piraíba aparece na flordada. Não apareceu. Embarcar no peixão é outro desafio. Na praia, o trabalho do pescador termina. Começa o dos cientistas. Esse exemplar, além de doar sangue e receber marcação, ainda passa por outros exames. Um pedaço da nadadeira é retirado para determinar a idade do peixe. E tirando essa nadadeira não faz mal para o peixe? De jeito nenhum. Por quê? Em dois a três meses já recupera, já regenera. E lidar com um peixão assim, três não conseguem levantar. Um metro e oitenta e quatro centímetros. Cento e quatro quilos. Mais de meio metro de cauda. Não é à toa que é o peixe mais forte dos rios brasileiros. É necessário estar com o equipamento pesado. Aí você utiliza mais a força do que exatamente a técnica. Cinco dias de trabalho, várias piraíbas fisgadas. A captura de exemplares com tamanhos diferentes é uma necessidade da pesquisa. O que se espera é eliminar o risco de extinção da espécie. Isso foi muito importante, a captura de exemplares de vários tamanhos. Tanto indivíduos jovens, indivíduos adultos. Permitam-nos conhecer a população, a dinâmica da população do ambiente. Isso facilita no que tange dominar a reprodução da espécie? Justamente, a gente vai conhecer toda a dinâmica da população no ambiente natural. E com isso a gente pode levar essa experiência para o laboratório. O domínio da tecnologia de reprodução dela no ambiente artificial faz com que nós consigamos manter a população. A Piraíba ganha liberdade. Volta a nadar pela sobrevivência. A sorte está lançada. Nas mãos dos cientistas, fica a esperança de manter vivo o peixe gigante de nossos rios.